Ó Fala galera, beleza? Aqui quem está falando do PHS Tutorial E galera, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal O vídeo de hoje é um tutorial de como vocês criarem um servidor aí Para o seu Minecraft 0.15.10 e 0.14.x Primeiramente vocês vão entrar no site Que eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado Quando entrar no site, vocês vão cair nessa tela aqui Vocês descem até chegar aqui, nessa parte de free Vocês apertam em claim Ele vai carregar a página Aí vocês fazem um login aí com Discord Login com Discord Espera Ele vai carregar Eu acho que eu já estou logado Ele vai me carregar aqui no meu servidor Eu vou excluir esse servidor aqui e vou criar um com vocês Vou criar do zero aqui com vocês Apaguei o servidor Vou aqui em create servers Aqui é do lado Create servers Ele vai me carregar e vai criar um servidor Pronto, pronto, ele criou O que nós vamos fazer agora é Entrar no painel Como a gente faz isso? A gente vem aqui em dashboards Primeiro Ele vai carregar a página Tá? Espera ele carregar Porque aqui vocês vão pegar esse usuário de vocês Tá? Se vocês não sabem a senha de vocês Vocês apertam aqui Regenerate password Aqui Aqui Ele vai gerar uma senha pra vocês Aí aqui Vocês copiam o usuário de vocês Aperta Deixa eu apertar aqui com vocês Pra criar uma nova senha Depois eu mudo Aqui ele deu uma nova senha pra mim A minha senha é essa daqui Aí eu dou um copiar Dessa senha aqui E o new password É esse daqui SXNNUX Aí eu venho aqui Onde estão meus servidores aqui Venho aqui nesse Terceira opção azulzinho aqui Como se fosse um Umas correntes Eu clico E aí me levar pro painel Eu espero carregar o painel Pronto, carregou o painel Aqui eu coloco o meu e-mail E aqui é aquela senha lá Eu colo ela aqui dentro Ele vai logar no painel Vamos esperar logar Carregando o painel Pronto, carregou o painel Aí eu venho aqui no meu servidor Onde tem o ID aqui do lado Clico nele Venho aqui Eu desço lá embaixo Até chegar aqui No nosso console Eu aperto o start Ele vai começar a criar o servidor Começar a ligar o servidor E agora aqui vem a parte Das configurações Tá ligado? Agora prestem atenção aqui Que essa é a parte mais importante Pra criar o servidor Pronto, ele deu essas opções De 1 a 7 Eu quero O Minecraft Pocket Bedrock Então eu clico 2 E dou um enter Quer o que? Pra Pocket Mine Nuket ou Vanilla Eu quero a 1 Que é o Pocket Mine Espera ele carregar E qual versão? Eu quero a PM4 Eu vou mudar isso ainda É só pra ele me dar a base Pronto, ele vai carregar o servidor Todinho Vai instalar Pode ver que vai Quando eu vim aqui E vim em File Managers Vai ver que ele tá criando Todos os files Tá vendo? Criou Eu venho lá no console E vou dar um stop Por quê? Porque aqui pro padrão Vai tá nas versões mais recentes Eu não quero isso Então eu vou dar um stop Você vê aqui Hum Pai não lagou parece Deixa eu atualizar a página Atualizar a página Tá muito barulho ali Então Se tá aí ruído aí É por causa que tá muito barulho ali fora Vou apertar stop aqui Acho que já tá offline Pronto Vamos lá Agora vamos aqui em File Managers Eu vou deixar esses arquivos Na descrição do vídeo Vocês vão apertar em Upload Permitir Permitir Vamos ver aí nos arquivos E vou adicionar aqui Version 0.14.x Clicou Ele vai começar a fazer o Upload Vamos esperar fazer o Upload dos arquivos Enquanto tá fazendo o Upload Eu vou dar uma pausa Pra não ficar muito grande o vídeo Pronto Terminou agora o Upload Aí você vem aqui nos arquivos Você vai ver que tá aqui Version 0.14.x Ponto tar Vocês apertam nos 3 pontinhos ao lado dele Vem na 1, 2, 3, 4, 5 Quinta opção Una Shiver Clica Ele vai começar a extrair Ele vai dar erro Porque provavelmente o servidor tá ligado Então vamos dar um stop novamente Stop Chega Vamos dar um kill Pra desligar logo Pronto O servidor tá off Vamos lá agora No File Managers Vamos lá novamente Version 0.14 Una Shiver Esperar ele extrair Extraiu Nós vai lá no console E dar um start server Pronto Se o caso descer Vocês ficam apertando Até aí No start Deve ser por causa do servidor Espera ligar O IP de vocês são esse daqui NL84 Aí eu vou adicionar logo aqui Na 0.14 Pra nós testar juntos Cadê? Deixa eu ver aqui Pronto Vamos primeiro na 0.14 Vamos adicionar Opa Aqui NL-1 Acho que era isso .galaxirhost.com Pronto Vamos dar uma olhadinha lá NL-01 Vou botar 0.1 Não, botar 0.1 Que ódio 8.4 A porta é 8.419 Vamos dar logo a porta aqui 8.419 Vamos mudar aqui NL-01 .galaxir Acho que era assim Deixa eu ver lá É Galaxy Host Host.com Vamos botar aqui Teste Canal Teste Canal Vamos adicionar servidor Vamos ver aqui se foi Teste canal Vamos tentar abrir pra ver se vai De algum erro Deixa eu ver aqui no painel como tá É no painel tá online A multiversão tá funcionando Acho que eu errei alguma coisa aqui Ah É Galaxy Não tem um E no final Vou adicionar aqui NL-01 .galaxirhost.com 8.419 Acho que era assim a porta 8.419 Galaxy Host 8.419 .419 Sei lá Sei lá Vamos ver se vai agora Cadê ele Aqui Sei lá Vamos tentar acessar Localizando Construindo terreno E aí Tá funcionando Tá vendo 0.14 Vamos agora testar Na 0.15 .10 Abrir aqui A 0.15 Vamos adicionar aqui NL-01 .galaxirhost.com 8.419 Acho que era isso a porta Minha memória tá um pouco ruim É 8.419 Vamos agora adicionar aqui Vou adicionar aqui Meu server Já tá adicionado né Ah é Interligado Me esqueci Cadê Sei lá Porra Sei lá Pronto Ele entrou aqui Tá É Só vocês jogarem aí tá Caso vocês não queiram usar É A multiversão Que é A Essa API aí Se ela der algum bug Se vocês não quiserem usar Eu vou deixar a da 0.15 só E da 0.14 apenas Aí vocês fazem a mesma coisa lá Aí eu não quero usar a multiversão Eu só quero usar a 15.10 Então eu venho aqui Don't stop Don't kill Continue Vou ali em File Managers Vou fazer o upload dos arquivos Arquivos Aí vocês pegam essa daqui Superbin 0.15.10 Espera fazer o upload Tá carregando aqui Aí o mesmo esquema lá Upload Extrai E entra E entra Eu vou lá Superbin 0.15 Ele vai extrair Vou distrair Eu só dou só um start Pronto Ele vai funcionar só na 15.10 Vou lá Logo um up aqui Upp Opa Não deixa Carregando ainda Vamos lá Desculpa o barulho aí no fundo Tá Tá tendo discussão Olha aí Pronto Ligou Vamos dar meu up de novo Up Pega Estrutores Enter V up Vamos agora entrar lá Sei lá Porra Entrando Construindo terreno E Carregando o mundo Aí ele vai carregar o mundo Vai dar pronto E vai entrar Ou seja Tá funcionando direitinho aí Deixem seu like E compartilhem Tá Eu vou trazer mais conteúdo De mapas E plugins Pro canal Eu vou tá votando aos poucos Então é isso Falou Seus lindões Tá funcionando direitinho aqui Barra de MC Opa Barra de MC Falou galera E é isso E fui Ah e pra adicionar plugins Você pode adicionar STP Ou É Adicionar STP Acho que você vem por aqui E x2 Deixa eu ver Startups Que é da Node.js Settings Pronto Acho que é aqui STP Você vai adicionar isso aqui Que é No server address O username E a senha lá Ou senão você pode vir por aqui Fale managers Aí Plugins E aqui apertar em upload Aí arquivos E adicionar o plugin Por exemplo Com flip Adicionar com flip Vou dar um reload aqui Barra reload Barra pele Pronto aqui Barra CF Barra CF Help Barra CF Console Barra CF Bot E aí vai Pronto É só isso aí galera Espero que vocês gostem do tutorial Ficou enorme Tá Mas é bom que tá bem explicado Pra vocês Se vocês não errarem E é isso Falou Tchau 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 Tchau